E as sessões do laser? Não, eu parei. Tem que voltar. A receita federal do aeroporto internacional de São Paulo prepara uma são-concinta com... Mas não faz milagre, não. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bem, bom dia. E aí, o Manausão, dois. Esse primeiro já pousou. Olha, pousou o Belém. Parece o Vitor Belpó. O Manaus, 6,40. Hoje a operação é em conjunto com a Polícia Civil. A gente faz isso com bastante frequência porque ajuda os dois órgãos, né? Podemos trocar informações, a equipe fica maior também, então a gente consegue fiscalizar mais voos. E o foco hoje principal é o entorpecente. Esse Belém aí, a gente tá com uns 80 passageiros. Não tá muito cheio, não. Daí parece... Lembrou um pouco o Vitor Belpó. Amigão, você tem contato com o pessoal que tá lá na aeronave, né? Pra trazer tudo pra cá, inclusive conexão. Conexão, sim. Isso, é. Passa de novo pro quê? O Manaus também e o Belém aqui. Mamava isso aí também. Esse bote aí das malas. As drogas geralmente entram ali por essas regiões fronteriores aqui no Brasil. Guarulhos, como é um hub, é um centro de distribuição pro Brasil inteiro, muitas vezes os voos precisam passar por aqui. Então, por isso que é importante essa fiscalização em Guarulhos. a não só o destino aqui, mas conexões que passam por aqui. Vamos colocá-las aqui, ó, pra atrapalhar a passagem. Olhei. Boa! Prefiro o bof das malas aí, ó. Descantos. Chegou mais Belém. Tem esse e aquele? Duas. Essa e a outra. Ah, beleza, beleza. Sempre tem droga. Vai Belém. Aqui não tá liberando já. Fica feliz. Vai ser uma da praia inteira, tá? A gente tá usando uma van aqui, um raio-x móvel, né? Pra passar as bagagens antes do passageiro ter acesso. E juntamente com isso, a gente tá com o controle duplo. Nosso cachorro e o raio-x. Fica alegre. Fica alegre. Pode rodar, Gra. Tamo começando Manaus. Uau, vários tijolos. Nesse momento a gente detectou uma mala com os tabletes quadrados, bem orgânico, que é uma imagem que levanta uma suspeita de maconha skunk, né? É mulher, né? É mulher. Bota aí pro cachorro. Deve ser uma mula também. Confirmou. Olha aí. Mas também a pessoa levar assim é burrito também, né? Pressionam as bagagens de passageiros que chegam ao Brasil trazendo conteúdos orgânicos. Pessoa burra também, levar droga na mala. A gente vai fiscalizar o voo 7717, que é o voo da Bolívia, Santa Cruz de la Serra. Mas às vezes dá certo, né? Eu sei o folha de cola aqui, tá? Na outra vez eu comprei no shopping aquelas embaladas. Mas dessa vez eu comprei a granel lá no mercado. E a fruta também, que não pode? Não, não pode. Não pode fruta. Folha assim também não pode entrar. Não pode entrar não? Nenhum produto assim na tua. Olha a folha de maconha. Não pode entrar, porque tem risco sanitário, né? Então isso vem de mercado. No mercado de lá? Mercado da Bolívia. Não pode entrar. Ele trouxe limão, trouxe folha de coca, a granel e todos os produtos são premidos, né? É um risco sanitário. Olha a folha de coca. Preciso ter mais alimento aí? Olha só isso. Tem embalado, tem chá. Você pode colocar aqui pra mim, por favor? Pois é, não pode nem frutinha, né? Chá? Assim não tem problema. Chá não tem problema. Chá também não tem problema. Eu vou tirar tudo, tá? Só pra gente dar uma olhada. O que é isso aqui? Uma droguinha aí. A Receita Federal do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, se prepara para fiscalizar as bagagens de passageiros que desembarcaram de voos provenientes dos Estados Unidos. Agora, com a chegada dos voos americanos, o nosso foco é verificar a possibilidade de descaminho, principalmente de eletrônicos, que tem alto valor agregado, e também é saber se os passageiros também estão dentro da cota de isenção. e o meu me encomenda da Shein. Olha aí, sempre... Pessoas padrão, né? Trabalha com quem? Padrão de homem, padrão de mulher. É... Mas a sua residência é aqui ou em Miami? Tem aqui lá, então. Tá. Você também tem passaporte americano? Ih, não. Esse aqui é do meu marido. Ela passou comigo. Por que isso? Não, acho que... Esse aqui é o meu. Ih! Esse aqui é do meu marido. Ih, meu amor, eu tô entendendo. 50 mensagens, ó, que tava desligado. Quero nem ver. Quero nem ver. Ah, mas vamos ver sim, que de repente é o dono do celular querendo... Querendo de volta o celular. Você tem acesso assim, o celular... Querida, tem acesso a tudo, tá por fora. Ó, esse aqui são meus filhos. Roubou o celular do macho. Tá bom, obrigada. Ah, olha aí. Ah, passou de boa. É só o celular mesmo, porque ela achando que ela tinha roubado. Três celulares, assim... Bandida. Tá na caixa. Eu comprei. Isso aqui, tá em caixa ou tá na mala? Tá em mala, né? Celular do marido, é isso aí. Tem que ter a cena. Nossa, mas é grande isso. Marido. Tem que ter acesso a tudo. E roubado, velho. É pra saber se trouxe pra vender. É, às vezes... Sim, mas três celulares, assim... Pagava. Geralmente seria mais, né? Olá, tudo bem? Não tem caixa, né? Caixa de som? É caixa de som. São duas caixas de som, só que elas são desmontadas. Tá, então vamos dar uma olhadinha lá. Ih. Ó, fiz... Ó, essa daí é a doaneira, é? Tirando pra dar uma olhadinha. Ninguém merece. Você tem a notinha? Tem, tem. Olha, ó... Parece que o bof é bem, hein? Ó... Ih, olha a bunda do bof. Olha aí que vocês... Ele é todo... Aham. Essa que eu vi no raio-x que tava com... É o surfe da... Daquelas dali, também. Olha, é todo... Tem aliança... Que aquilo ali era uma caixa de som. Eu decidi verificar, Abri a bagagem pra confirmar essa informação. Encontramos cocaína. E era caixa de som mesmo. Foi humilhada. Ó, a bundona, o foco na bundona. Onde? Na sua casa? Não, eu sou... Eu sou produtor musical. Eu tenho uma orquestra que trabalha com cerimônias de casamento. Aham. Aí, isso aqui é som que a gente usa na sonorização da orquestra. Que delícia! E aí, a gente pode ter um problema. Porque a bagagem de passageiro é pra trazer bem de uso pessoal. Não pode ser bem de finalidade comercial, empresarial. Porque, às vezes, o bem tá dentro da cota, mas é um bem que não tem como entrar pela finalidade dele, entendeu? Ih, mulher, deixa o padrão. Parece ser um equipamento, assim, de grande porte, pra uso realmente profissional. Não me parece ser uma coisa pra uso doméstico. E aí, no caso, você tem uma produtora, é isso? É, então... Eu sou... Tem uma empresa que cuida de músicos. Eu vou ajudar. Você é músico. Deixa eu dar uma olhadinha lá no teu CPF. Nossa, a mulher querendo se meter. Você é músico. Só consultar aqui o CPF dele, tá? Só pra ver como é que tá o vírgula que tem de CNPJ. Ah, de repente, pode estar no nome de algum laranja. Sempre tem. Em São Paulo, um brasileiro foi parado pela vigilância sanitária por trazer folhas de coca da Bolívia. Mas outros itens de sua bagagem também precisam de inspeção. Nada pode. O que que é isso aqui? Como é que faz o queijo? Nada pode nesse cozinho. Eu não sei o que a gente tomou o café da manhã. Então, ó. Não pode trazer. Esse queijo não pode trazer. Por quê? Não tem rotulagem. E ele, então... Tá vendo que o senhor fatiou ele, ó? Eu já comi, ele é. Então, não pode. O queijo, pra trazer, ele tem que estar em embalagem a vácuo. É inviolável. Tem que estar com rótulo. Deixa eu ver se eu tenho mais. Ele deu toda a comida. Esse aqui é brasileiro. Esse aqui é comida leiturizada. Aqui nós subimos o ar na Potosi, montanha, né? Eu sou guia de um grupo de 12 pessoas. Então, a gente levou a comida pra comer no alto da montanha. Ah, entendi. E aí, vê o que sobrou. Vixe, ela tirando a comida, o alimento do velho. Pode. Café pode. Capotinho pode. Fruta não pode. Folha não pode. E o queijo, assim, desse jeito, também não pode. Tem que ser lacrado. Vixe, vai ter que viver só para domate. Muitos entendem, outros não. Mas é um risco sanitário pro Brasil, né? Pode ser pequena quantidade, mas isso pode ser um risco sanitário. Vou levar isso pra minha casa e consumir isso lá, não vai ter. Então, mas acontece que a gente não sabe o que o passageiro faz depois, que sai daqui. Muita gente traz semente, acaba plantando. E pode ter praga, pode ter doença. É, verdade. Isso traz o prejuízo pra produção agropecuária nacional. As pragas. Entende? É por isso que a gente aprende. Então, tudo isso vai ser apreendido, a gente vai pesar, fazer um relatório, e vai ser tudo destruído, tudo incinerado. Nem puxazinho. Incinerado, não puxazinho. Não, nem achazinho. Nem achazinho. O nome do passageiro fica no nosso relatório. Se ele passar de novo, né? Se o paciente traz muita coisa, é recorrente, a hora que ele entrar no raio-x, vão saber que é ele. E agora, o que que eu faço? Agora, pronta, tá liberado. Só por ali, a saída é por ali. Obrigada. Até logo. Vixe. Se ele quiser comer... Posso comer agora? Tipo, agora vou comer todo esse queijo pra não desperdiçar o queijo. Vou comer tudo agora. Posso? No raio-x móvel de Guarulhos, agentes da Receita Federal e da Polícia Civil encontraram uma mala franquia de Manaus. Posso cagar, defecar, ir pros gols, tá aí. Ela mesmo. É muito provável que realmente seja droga. Então agora a gente vai passar todas as malas, ver se não tem mais bagagem dessa passageira, pra aí sim a gente abordar a passageira em desembarque. Quem vai lá dentro? Vai eu, mais um, dois. Melhor em três. Vai eu, carioca, e o Júlio. Olha lá vocês, vou ficar coordenando. Ué, tá boa. Monstro de homem. E a gente fica observando quem vai pegar essa mala, pra gente poder fazer a abordagem correta. Tamo indo. Os colegas da Polícia Civil estão a paisana, eu vou estar um pouco mais à distância ali, porque o passageiro pode perceber, tentar fugir e não pegar a mala. Então a paisana se confunde ali no meio dos passageiros. Então é um pouco mais fácil a gente fazer essa abordagem sem causar nenhum alarde, né? Sem causar nenhum alarde, vai ser coisa discreta. Paisana. Tudo bem? Como vai? Tá com seu documento aí? Traficante. Presta ele pra mim, por gentileza. Essa mala é da senhora, né? Essa aqui. A senhora veio com ela? Despachou ela? A senhora fez a mala? Não. Não, fala que não. Não? Quem te deu essa mala aqui? Não fez. Alguém aí, um amigo. Tá, você tá sozinho? Não, não está. Você sabe por que a gente tá aqui, né? Mais ou menos. Mais ou menos? Eu tô com droga. Não, e o povo engraçado, né? Ai, uma moça me deu essa mala aqui, aí eu... Você sabe por que a gente tá aqui, certo? É, né? Dá o seu telefone. Você tem outro telefone, não? Não, você tem outro telefone. Dá a sua bolsa aqui. Fecha ela, por favor. O documento tá aí, né? Aqui. Tá. Você é de onde? De Manaus mesmo? Tá. Vamos lá. A gente localizou a passageira, né? Que é a dona da mala. Agora a gente vai ali pra bancada de inspeção. Vai abrir a mala na presença dela. Pra entender um pouco da história também. Pra te pegar um negocinho. Aqui no aeroporto você não ia encontrar ninguém, né? Não. Ou você ia encontrar alguém aqui? Não. Não? Certeza? Sim. A gente vai olhar só. Ó. Olha lá, já tá te ligando aí. Quem que é? É meu primo. Seu primo? Por que que ele tá te ligando? Não, a gente não vai atender ele. A gente não vai atender ninguém. Você faz o quê? Olha aí. Vendas. Não pode atender, não. O policial pensa que pode fazer tudo. Você tem filho ou é o seu primeiro? Vou atender aqui, não é? Cinco. Por isso que eu caí nessa. Eu sou pai e mãe. Oh, meu Deus do céu. Eita, pai e mãe dos filhos dela. E agora os filhos vão ficar sem pai e sem nem mãe. Isso. No Rio de Janeiro, a Receita investiga se há finalidade comercial para um equipamento de som de grande porte trazido como bagagem de passageiro. Empresa é... Produção musical. Olha aí. Olha só. Tem uma empresa no ano dele, né? A gente sempre verifica o que ele tá trazendo, se tem alguma finalidade comercial. Mulher, libera ele. Conversa com ele lá, vai ficar retido. Isso vai ficar retido. Ele é padrão, mulher. Se ele tivesse uma Porsche, ele ia poder ficar levável. Tem que ter Porsche. A nota que você tem é nota... Você tem Porsche, moço? É no celular, é impressa? Não tem Porsche, então vai ficar retido aqui. Ah, tá. Cada uma foi 900, né? Cada uma foi 900, né? Ah, 900 é barato? Na cota tem itens que estão fora do conceito de bagagem, né? Deixa eu só conferir aqui o modelo certinho. Conversei com o meu supervisor e realmente, como esse produto aqui, apesar de estar na cota, ele tem uma finalidade comercial para a produtora, ele não pode ser um bem trazido na bagagem do passageiro. Ele tem que ser retirado por um terminal de carga, como carga, entendeu? Então, fazer a retenção dele. Tá, então, deixa eu te dizer. Eu sou muito sincero para você. Tá, pode ser. Eu trouxe essas caixas, apesar desse trabalho, uma dúvida ainda minha de usar na orquestra ou em casa, porque são só de casa, entendeu? Então, eu queria tirar essa dúvida aqui de você. É assim. É pela... Pelos indícios da fiscalização, pelo que você me falou, pelo seu vínculo do CNPJ, pelo tipo de equipamento, ele tem uma característica de ser de uso profissional também. É, mulher, mas e se eu quiser usar em casa, gata? Tem um vínculo com o CNPJ de uma produtora... Ah, você é chata também. Tem assim, ó. O CNPJ dele... Ai, linda, mas eu posso também usar em casa. Mas ele tem uma empresa. Não, não, não. Mas isso aqui é um objeto que tem uma finalidade para ser usado com a atividade econômica da empresa dele. Não necessariamente. Aí você vai dar... Não necessariamente, gata. Durante a fiscalização... Só vou entrar com os processos mesmo. Era para o uso empresarial. Para isso, existe um outro trâmite, um outro regime de tributação... Eu, hein? Que é feito pelo terminal de cargas. E ali era uma maneira de driblar... Por que você não tributa a sua cara? Eu chegar lá, bem assim. Se eu tributo a minha buceira aqui. Eu tentou só a questão da cota, do valor. Ele realmente comprou o bem. Estava dentro da cota, mas ele não se atentou a questão também da finalidade, né? Ai, ai, tudo vocês querem tributar, nossa, que boshinho. Obrigada aí pela compreensão. Eu ia aguentar mais te vendo essa merda, viu? Em Guarulhos, a passageira vinda de Manaus, com conteúdo suspeito na mala, é conduzida até a área de inspeção da Receita Federal. Coloca a sua bolsa aqui, por favor. E aguarda aqui. O homem que ia comer a maracuzá, não pode ir comer maracuzá... Não pode ir... Ah, eu não posso te levar, é um skunk. Maconha. Tá vácuo também, né? É maconha ou é skunk? Aí também você tudo... É, conheceu o que eu enviei. Tudo é, tudo. É pra uso recreativo, moço. Uso pessoal. Foi liberado pelo STF. Não foi não, né? A gente pesou aqui o material que ela tava trazendo, né? 14 quilos, aproximadamente, de maconha. Então isso aí, mais ou menos, no mercado, 350 mil reais. O valor que é um prejuízo aí pra organização criminosa. Só meus cinco filhos, né? Você disse que tem cinco filhos, senhora? E as crianças estão com quem agora? Ninguém. Você tem uma babá, então, que cuida deles. E como que abordaram a senhora pra oferecer? Eu conversei com uma amiga minha. Expliquei pra ela que tava passando mais dificuldade. Ela deu essa solução maravilhosa. A senhora tá gestante? Aí ela tava me oferecendo. Como a passageira tava grávida ali, é uma situação mais delicada, né? Então a gente pediu pra Laura ajudar aqui na entrevista. De onde a senhora conhece essa moça? Nas redes sociais. Eu não era sua amiga? Você falou que era sua amiga. Pois é. Eu não sou uma conhecida. Há quanto tempo vocês conhecem? E a senhora aceitou de cara? Não, quando eu fiquei assim, aí eu falei como é que é, eu falei como é que é, eu falei como é que eu cumpri, tá? Não, mãe. Você tinha o quê? Não, agora eu já perigo. Não, é que vai só pegar a mala, vai despachar a mala. Chega lá em São Paulo, que é uma menina e vai no sacomão. Lá o pessoal nem olha. É um hotel. É seguríssimo. Ela falou, quando eu chegar, você quer que eu me ligue pra ela? Que ela ia fazer tudo. Ah, sim. É seguro demais. Nessa entrevista que a gente faz, a gente tenta pegá-la e contar o máximo possível de informações, né? Às vezes um detalhezinho mínimo ali, a gente consegue linkar uma história na outra. A gente vai montando toda uma teia de inteligência, né? Pra facilitar nossos trabalhos aqui de análises futuras. Vamos lá? Eita, mulher. Ainda grávida também. A gente entende também que ela é uma vítima disso, né? Porque com cinco filhos, ela se submeter a fazer isso. Então, assim, é óbvio que é uma necessidade, né? Na hora ali, a gente vai conversando com ela e vai vendo a reação que ela tem ali, como ela muda de reação, né? De uma hora pra outra, quando ela é abordada e quando ela consegue perceber o nível da situação, a gravidade que é, né? Então, a gente também sente o peso dessa abordagem. E é importante esse trabalho conjunto, né? Hoje foi em conjunto com a polícia civil. A gente sempre consegue ganhar novos conhecimentos com essas operações, né? Melhorar nossas práticas pra evolução do trabalho ser muito mais bem sucedido. Pra coçar o olho, agora é ó, ó. E acabou. E acabou.